Oi, tudo bem? Meu nome é Lara da Silva Silveira. Eu tenho 8 anos e vou te dar uma dica da turminha! Quando você pede um brinquedo e não ganha, fica chateado, né? Às vezes até com o pai. Mas entenda, dinheiro não nasce em árvore. É uma fruta que você mais gosta. Minha fruta favorita é laranja, porque ela tem vitamina C, é docinha e porque eu adoro. Os adultos precisam trabalhar pra ganhar o dinheiro. Eles precisam pagar a água que a gente usa, a luz que você às vezes esquece de apagar e aquela comida gostosa que você adora. E se sobrar, pode até comprar um presente pra você. Agora que você já entendeu, curte e compartilhe. E não precisa mais ficar triste. Tchau!